Eu não entendo, gente vivendo, uma vida cheia de rolê, os rolê que não tem nada a ver Aime pesada, tem vida e fumaça, onde é que você vai parar, uma hora a conta vai chegar Eu tenho uma palavra pra você Mergulha na graça, e se prepara pro que vai acontecer Cheba, levante a mão pra receber Cheba, levante a mão pra receber É agora, vida nova, não se compara ao que Deus tem pra você É agora, vida nova, é bem melhor o que Deus tem pra você É agora, vida nova, levante a mão pra receber É agora, vida nova, é bem melhor o que Deus tem pra você Levante a mão pra receber Eu não entendo, gente vivendo, uma vida cheia de rolê, os rolê que não tem nada a ver Aime pesada, bebida e fumaça, uma hora a conta vai chegar Eu tenho uma palavra pra você Essa palavra é pra corrento, meu irmão, escuta Mergulha na graça, e se prepara Se prepara, todo mundo vem comigo Vai, vai Ê, cheba, levante a mão pra receber Ê, cheba, levante a mão pra receber É agora, vida nova, não se compara ao que Deus tem pra você É agora, vida nova, é bem melhor o que Deus tem pra você Ê, cheba, levante a mão pra receber Ê, cheba, levante a mão pra receber Ê, cheba, levante a mão pra receber